Oi e aí meu povo bem-vindo de volta a Horizon Forbidden Weston aqui na mesma área como meu nome dela é Francisco beleza aqui tem um pesco som terra firme aqui tem outro sentinelas para começar a dar uma coisa que está mais perto e nem para se marcar só seguir caminho me leva até lá ó e 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 era isso era isso mesmo nadando ou ler uma corda ali e e Ainda é uma corda para voltar, mais rápido quando eu pegar. Ainda é uma corda para voltar. Agora, eu vou parar de me desligar. Tchau. Não sei onde é. Essa aqui que eu quero. Tchau. A segunda talna parte. Eu deveria voltar para a talnaque. Eu deveria voltar para a talnaque. Vamos tentar. Pega dele. Ah, na cabeça, ele estava um pouquinho abaixo do que eu não está certo. Está um pouquinho abaixo dessa torre aqui, desses crombos Tem que ir lá voltar? É, eu acho Tem um espaço ali né, que tem que montar Tem um espaço ali Um, mais um espaço ali Um, mais um espaço ali Vamos lá Vamos lá Bem, vamos lá Bem, vamos lá Vamos lá Vamos lá é como é que eu vou fazer isso, ah tá, ah tá, por isso que achei estranho porque aquele ali estava tão alto que podia escalar mas que ela é besta, era pra ter segurado logo lá em um dos suportes foi, cansou? não é? Tchau. Cuidado o que eu pensava. Que porra. Aquelas ruínas ali. Eu acho. Agora não tenho mais certeza de nada. Então para que ele servia? Só para cair em cima do bichinho. Se eu puder entrar na terra, eu poderia ser capaz de entrar no Atomic. Wow. Tchau. 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 . Aqui não tem nem a menina assim. vermelho que eu poderia ir atirar dali tô aqui né, pra pegar logo, ah não, isso aqui é planta mas eu vi um acacho a música não tem mais o que tocar, o tempo eu tô demorando com isso aqui ah, eu também tô procurando, basicamente caixas não 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 eu deveria poder ir ao lado da terra não 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 Vamos lá. Eu estou longe. Até que não. Pelo contrário. Estou conseguindo. Agora se cair para a cabeça. Estou conseguindo. Agora se cair para a cabeça. Estou indo. Estou indo. É hora de cair para a cabeça. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É deusar o rapel. Beleza. Posso. Escrever. Outra coisa aqui. Explore. Suba. Alguma coisa assim. Escalipo voado. Escrever. Abandonado. Eu lembro que quando eu passei por aqui tinha umas máquinas Tem um argiloso por aqui Ah avisa logo, derrota logo eles e acaba logo com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se ele vai na cadeia. O que é isso? 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 Tiro cair. Eu preciso ir para essa plataforma. Eu posso encontrar um caminho. Eu poderia ser capaz de descansar por essas árvores. Descansar o meu caminho para a plataforma. Crid-se em sua mão. Aqui... Crid-se em sua mão. Então, eu tenho uma ruinha para que você não vai ficar com isso para ela. Para você não sair de novo, você está conformando com ele. O que ficou?" Sim, você tem uma ruinha. Machiosei a bırakada por mim. E aí? E aí? Tem ali Bom comum, é sério É sério Eu subi o negocinho mas não Eu tenho escado Vem, vem, vem É que tá cheio Abaixo Cadê o capetinho que estava enchendo o sartal escondido? Tô puxando saco não Ele tá lá na dele lá Eu não tô vendo outro caminho não, deve ter mas Não tô vendo Tá, pular de novo mas Um pouquinho mais Perto da virada Pelo menos se eu ouvi a pessoa só acho que dá Eu acho Pega na perna, pega em algum lugar não Parece que é muito difícil Eu tenho que encontrar outro caminho Ah Se tá ali não dá, não dá mesmo que não vai Vai ter mais uma caixa Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ele deu uma abertura mais fácil de subir nele. Ele deu uma abertura mais fácil de subir nele. Pega! Não pegou o cão. É, para onde descobrir? É, então estou aqui novamente. E aí o pau está comendo a música. Vamos lá. E aí E aí Gidei help pull. Não está mais alto. Obrigado por a camada, amigo. Vamos encontrar um campo mais alto. Tchau, tchau. 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 Eu poderia encontrar um lugar para pôr em um tomate de aqui. Eu acho que... Eu acho que há uma classe aqui. . 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 Isso é melhor. Desculpe sobre isso. Beleza. Aí. Acabou. É só não ter nada do rapel. É bacana que isso acontecia. Tem. Uma descanha por aqui ainda. 5. Será que são 6. Deve ser alguma coisa a ver com isso daqui. Aí tem o Nelson aqui. Deixa eu ver. Não. Não é. Encerrou. Não tem. Não sei por que. Mas não tem. Beleza. Vou parar por aqui. Não posso. Não sei se dá falta algum. Mas eu vou. Nesse caldeirão aqui. Viajar lá. Não tem como. Ah foi aqui que eu não quis entrar. A gente tem aqui. Vai ficar faltando caldeirão. E as ruínas. É isso. Se vê em breve com mais. Horizon Forbidden West. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.